Galera, olha que carrão top, olha aí o Volvo, esse aqui é o V60 Polestar 2015 da Volvo, olha aí, olha por dentro Painelzão aqui, eu achei um pouco parecido com o Polo, mas depois eu fui ver ele direitinho, na verdade eu achei que ele era parecido com o Polo Eu fui ver direitinho assim, a frente até que parece um pouco, mas e aí, ele parece com qual carro galera? Que é o que vocês acham que ele é parecido, que o bicho é bonito, é, e é top, então vamos lá galera, vamos lá dar uma voltinha aqui com ele, deixa eu voltar logo com a primeira pessoa A primeira pessoa dá aquele realismo, né, olha Sinta aí o som dos motores Que jogo massa, né galera, esse aqui é o Forza Horizon 5, eu tô jogando aqui numa qualidade de 4K, 60fps e com o Ray Tracer ativado O Ray Tracer dá aquela polida no jogo, deixa o jogo mais bonito A gente vai ficar revezando aqui entre as câmeras, essa daqui é uma das minhas câmeras preferidas Botouzão, que top viu Não, peraí, 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 que que foi, que que foi, que que a PRF me pegando uma curva dessa aí vai pensar que eu tô bêbado, que é isso Ih, rapaz, eu vou sofrer hate nos comentários Eu acho legal que é nos comentários, aí você faz um vídeo de carro, você dá umas batidas aqui e ali Mas tu não sabe dirigir não Tá massa demais, galera, olha o gráfico, tá real, galera, esse aqui tá muito massa Eu gosto também quando eu chego na cidade, não botei nada no mapa, né, eu deveria ter colocado algum destino Mas a gente vai dar um passeio aqui, passeio livre aqui pelo México E agora eu vou passar no meio de dois carros, olha Vamos ver se a gente encontra alguma cidade, ali é um vulcão, né, aquelas montanhas lá Vou trazer gameplay demais e jogos de carro, viu, galera Eu gosto muito do The Crew 2, né, o The Crew eu acho massa que a gente consegue fazer uma viagem Tipo de Nova York até Los Angeles, a gente consegue viajar aí de uma cidade para outra, muito massa Eu vou trazer também Need for Speed, outros jogos de carro aqui pro canal, olha que coisa linda Tô admirado com esses gráficos, viu Outro gráfico eu admiro também, inclusive eu vou até trazer pro canal, pessoal, é o Grand Turismo 7 Também tá muito massa Eu vou fazer vídeo também recuperando o carro, né, eu vou pegar um carro todo requenguelo Não sei se na região de vocês tem esse tipo de linguajar, né Aqui na minha região, o carro todo requenguelo é quando o carro tá todo deteriorado, todo quebrado, todo sujo Abandonado Ah, eu ia entrar aqui, peraí, peraí, peraí Vamos ler essa placa aqui Ah, então a gente tem uma grande ponte, né E aí, galera, gostaram do carro? Quem não conhecia o jogo, tá gostando do gráfico, viu como tá massa E aí, a gente também tem corridas, né É porque eu tô fazendo só a corrida livre, mas a gente tem competições Jogo de carro de mundo aberto, né Tô jogando aqui no PC A gente vai agora pegar o túnel, a grande ponte é aquela lá Na contramão, hein Esse ronco do motor é muito massa Eeeeeee, gaiato Ele sinalizou, né Mas ele era pra ter esperado eu passar Olha aí, galera, um descudezinho que eu dei Quem veio assim jogando, dando essas batidas Nem imagina que eu sou profissional, né, galera Pro player, nem imagina, né, pessoal Vocês aí que estão assistindo Esse aqui é no carro da polícia Eu vou passar aqui no meio, tô nem aí Outro túnel lá na frente, ó É massa, né, essa marcha nas borboletas Olha aí o busão aí Eeeeeee, busão Não ultrapassa pela direita, viu Ultrapassa somente pela esquerda Só no jogo que pode Eu pensei que era um Onix ali, ó Oh, viagem massa, viu, galera Dentro dessa máquina aqui Vou entrar aqui Eu acho que aqui, se eu não me engano, galera Aqui são as cachoeiras Uma estradazinha aqui, ó Peguei as cachoeiras lá, ó E aí, eu pego as cachoeiras? Não Olha que coisa linda, pessoal Ah, como eu queria descer do carro Igual o GTA V, ó Só pra dar um mergulho ali, ó As cachoeiras é descendo, né Mas eu vou subir aqui pra ver O que é que isso aqui começa Ele pula ali, ó, galera Se eu for voado Olha, ele dá uns pulos Esse aqui não dá porque ele é esse carro um pouco lento, né Mas se eu for no carro mais alto e mais veloz A cada rampa dessa aqui é um pulo que ele dá Olha, tem várias entradas nessa água aqui, ó Muito cuidado, eu não posso bater nessa árvore Se é pequenininha, eu posso bater O que é que acaba isso aqui, hein Seguindo aqui, né Esse carro não é muito apropriado pelo tipo de terreno, mas Já estamos com ele, né Então vamos Ué, agora já Ué, eu já estou descendo agora O carro subindo agora Já estou descendo O que é isso aqui, ó Coitada polícia, ô, Fousa Vamos ver o que tem aqui pra baixo Ê, uma pedra real no meio E agora meu carro atolou Ah, que isso, mano Não vai nem pra frente nem pra trás, né Bora ver se esse motorzinho aguenta Será que esse motorzinho ia aguentar, galera Ih, enganchou, viu Ó, eu vou usando aqui é do bom, viu Quer ver 60, menina Respeita a polícia e quer ver 60 Onde é que vai dar isso aqui Acho que vai dar lá nas cachoeiras também Já estou vendo lá na frente as cachoeiras, viu Olha que coisa linda, galera Eu acho massa essas imagens aqui Eu adoro a natureza E a cachoeira é uma das coisas mais bonitas que eu acho Pra não parar o carrão aqui É, peraí Pingo d'água, né, galera Que eu acho massa Tá aí, né Tá na chuva pra se molhar O motorista doido, menino Bonito demais isso aqui Ê, que isso Acabei meu carro Ó Aguenta Vou-vos embora Olha que top, galera Consegui essa partezinha aqui Não sobe não Ele é muito baixo Vai subir ali E é isso aí, pessoal Esse aqui vai apenas um passeio livre Nesse nosso carrão Muito obrigado a todos vocês que assistiram Eu aguardo vocês no próximo vídeo Valeu Fui Tchau 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 Tchau